O curso de jornalismo completou 30 anos de existência na Universidade de Santa Cecília. E para comemorar esse incrível marco, os professores das disciplinas de telejornalismo, André Ritz, e documentário, Edson Delmiro, falaram um pouco sobre a importância da formação fornecida por eles aos futuros profissionais. A minha disciplina, ela ensina os novos jornalistas a fazer um telejornal. Então, ela tem, desde todo o processo que é feito, como é feito em qualquer redação de televisão, desde a pauta, desde a concepção da ideia, até passar pelo processo de produção, reportagem, edição, e até o fechamento do jornal, com a apresentação, inclusive, do jornal e a gravação. Então, eles têm uma bela noção, uma noção muito próxima daquilo que acontece em uma redação de televisão, desde o começo até o final do processo. Então, eu acho que é extremamente importante para que, mesmo aqueles que não querem fazer televisão ou não pretendem ir para a televisão, eles precisam ter esse conhecimento. Então, eu acho que é extremamente importante. Já na produção documental, Edson explica como sua disciplina pode atender um mercado crescente das mídias audiovisuais. Eu acho que o ponto forte dessa disciplina é o atendimento que esses futuros jornalistas vão dar para a sociedade em mídias audiovisuais. A demanda para mídias audiovisuais hoje é tamanha, que a gente está quase menos ainda distinguindo entre ficção e realidade. E quando a gente fala de documentário, o que importa é disseminar esse gênero e não ficar fazendo distinções e separações. Então, a gente devolve para o espectador uma interpretação mais detalhada. E quando a gente fala de produção de documentários, eu acho que esse é o ponto forte que os alunos encontram na disciplina. E é isso aí. Eu sou Felipe Santos, apresentador desse podcast. O roteiro foi desenvolvido por Valentina Tilly. As reportagens ficaram por conta de Renna Pablo, Rafael Domingues e Larissa Barreto. A edição por conta de Leonardo Cristo. E todo o processo foi coordenado e apresentado pela professora Wanda Schumann. Até mais!